Olá, bem-vindos, aqui para ensinar como baixar, isso vai chamar 0.9.7, vamos começar, estou aqui em download você vai baixar, não é tão leve, mas mais ou menos, você vai fazer o programa, que é a pladeira do computador você vai extrair, pode extrair para qualquer lugar, é o opcional, né, opcional extraiu, está extraindo, é rápido, ok, se o volume do começo, o ponto que você extraiu, vai estar aqui aqui, vai ter um jeito, um normal, um set, aqui, vai ter uma opcionalização, agora vai ter essas aqui, vai ter uma opcionalização, vamos fazer uma opcionalização, vamos fazer uma opcionalização o 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